E aí galera, beleza? Vocês estão mal? Eita, aqui cheguei no Roberto Marinho, tá? De lá até a minha casa, tá aqui marcado, ó, 6.2 km, tá? Eu tô com a bateria ainda cheia, tá vendo ali, ó, bateria cheia. Tô nessa função 2, e não sei essas funções ainda pra que servem. Vou botar na 5, tá bom? E agora eu vou botar vocês aqui pra me acompanhar aí. Eu cheguei aqui, mas pra sair aqui não tem saída aqui na ciclovia, é muito estranho isso. Deveria ter uma saída aqui, mas não tem. Eu vou dar uma volta aqui, ela faz esse circo, tem uns dois anãozinhos ali, né? E eu vou ver se tem alguma saída ali, e dali eu vou ter que pegar a pista mesmo pra poder a gente ir lá no Roberto Marinho. Falou? Aqui tem um lugar que dá pra pegar até a calçada, eu não vou pegar não. O botoqueirão aqui de um grupo aqui. Fala, guardião! Eu vou aqui pelo cantinho, esperar esse caminhão passar aí. Eu vou aqui pelo cantinho, rapidinho ali eu entro. Beleza, agora vai. Agora eu tenho que entrar ali, num lugar, aqui, que é meio estranho. E quando vai ter passagem ali, é uma merda. Fica que eu vou passar por aqui, ó. Vou entrar por aqui, porque eu não tenho entrada pra lá. Eu quero entrar lá, eu quero ir lá. Eu sempre fui. Isso, vou fazer um trailzinho aqui, entendeu? Agora sim. Tô no terreno aqui do Roberto Marinho. Tinha uma maluca parada aqui, não sei qual é. O rapazinho! O casal ali com a chuva. Aqui tem uma areia. Derrapando um pouco. Vou dar uma acelerada aqui. Vê se não encarra atrás de mim. Não tem não. Acelerada aqui. Tem que ver que o que eu tô usando pra ir Eu vou ter que usar pra voltar, sacou? Tô em 6km A pessoa aqui entrando na praia já Aqui é o último lugar, né? Agora pra ali não é mais Ah não, dá pra chegar até a pedra Quero chegar até a pedra ali Opa, braqueira Sair dela Vamos lá que eu vou chegar na pedra E não, tô saindo fora da praia Saindo fora da praia é legal Vou dar um balão aqui É, vou dar um balão aqui Vou dar um balão aqui e vou voltar aqui Ali é o final Caraca, a gente andava pra caramba então pra ir pra praia Vou entrar ali, que tem um carro parado ali Parece ser uma família Aí eu vou parar ali Dar aliviada aqui na bateria também, né? Vou dar uma subida aqui, ver se eu consigo subir Pera aí Não vai dar não Vai dar não Dá até pra subir aqui Não vou descer não porque Tenho com medo de acontecer alguma coisa Tá ok galera? Mas tô aqui no Roberto Marinho Vamos dar mais uma checada Cadê vocês? Aí, tamo aqui Roberto Marinho Tá irado Sete quilômetros, né? Sete, que é uma bateria cheiona ainda Olha o cachorrinho ali Tô aqui, ó E vou começar a voltar Começar a voltar Vou lá pra minha pracinha E lá vou dar mais um teste Vou dar um corte aqui no vídeo